Olá amigos, Domingão, dia 25 de setembro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 26 a 30 de setembro, a última semana do mês, e lembrando que na sexta-feira teremos a divulgação das novas carteiras recomendadas aqui da Dvinvest. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, convido a você se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube, e lembrando de deixar seu joinha e lembrando também de deixar o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo novo que a gente publicar aqui no canal, inclusive da nossa sala ao vivo que começa todos os dias às 8h45, vai até às 16h, fique antenado. O que eu vou falar nesse radar da semana? Vou falar do Ibovespa, dando a visão geral principalmente ali no Ibov, dólar, juros, contrato F25, S&P 500, petróleo, PTR 4, minério, vale 3, setores, índices setoriais, falando de setores da economia aqui, falando de uns 3 setores, e na sequência mais 10 ações a serem comentadas, essas 10 ações aqui que vocês estão visualizando. Se não tiver aqui algum ativo na sua lista, dos ativos que você quer que sejam comentados para a semana, se você também quiser destacar algum ativo para essa semana, comenta aqui embaixo, vai ser muito relevante aí seu comentário para a gente. Vamos lá então, começar aqui o nosso radar falando do Ibovespa primeiramente. Antes de falar do Ibovespa, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha. Isso ajuda a gente a disseminar o conteúdo aqui do canal gratuito e logicamente a manter esse programa aqui, esse radar da semana, no domingão, dando uma visão geral para você e também trazendo aprendizado como sempre em todo radar da semana. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Semana fechou com alta de 2,23%. Temos um viés ainda mais positivo pelo gráfico semanal. Semana de alta, bateu ali na média, superou todas as máximas das semanas anteriores, mas o que aconteceu na sexta-feira? Essa queda aqui de 2,06%. Pelo gráfico diário, o que isso submete? Uma maior probabilidade de a gente ter o Ibovespa buscando 109,500 a 108,500. Seria o caminho mais provável. Só que ele parou em cima da média, fechamento ficou acima da média. Então os próximos pregões serão bem importantes para a gente avaliar se o viés de alta que está no gráfico semanal, aqui visível aqui do lado, se o viés de alta que está aqui apontando um pouco mais para cima, se ele será mantido, ou seja, qual o primeiro indício para isso? Segunda e terça-feira não caminhar tanto para baixo. Manter-se mais acima da média até o pregão de terça-feira principalmente. Porque a perda dessa mínima aqui aumenta ainda mais a probabilidade de caminhar para o nível de suporte de toda essa congestão aqui do Ibovespa. Lembrando que isso já vem durando ali desde meados, na segunda quinzena ali de agosto, ou seja, a gente tem praticamente um mês e meio travado aqui no Ibovespa, sem dar continuidade a esse processo de valorização. Mas ainda mantendo o viés mais positivo, apesar do curtíssimo prazo, o pregão de sexta-feira ter fechado de forma mais negativa. Dólar, nós tivemos o dólar aqui, eu vou colocar aqui sem ajuste, nós temos o dólar para cima ali das médias, dentro de um movimento de alta, foi lá embaixo para gerar um sinal de topo, mas não fez isso, fechou um zero a zero basicamente aqui. E olhando para um gráfico diário, a sexta-feira foi de forte alta, 2,75%, só que em cima já de zona de resistência, principalmente a região ali na faixa dos 5,280. Depois disso, região aqui de topo 5,329. E o que chama a atenção, se a gente olhar para o gráfico semanal, é se o dólar conseguir superar essas duas máximas, que eu falei do ponto mais alto ali dos 329, não tem tanta resistência pela frente, a não ser esse patamar. E se olharmos para um gráfico mensal aqui do dólar, ele veio para gerar um sinal de baixo, que é o que eu estou falando ali do Ibovespa, gerou um sinal de baixo em um gráfico diário, mas a gente tem que avaliar os próximos passos, para ver se realmente esse sinal de baixo confirma ali uma leitura mais negativa, que foi apresentada pelos vendedores naquele pregão, na sexta-feira, é que gerou um sinal de topo descendente no dólar, mas observe que está se sustentando acima da média, criando uma expectativa de poder ter algo para cima. E onde essa expectativa começa a ser mais confirmada, se depois de ter voltado ali para cima da média, se sustentado acima da média, ou fechou aqui para cima, voltar a superar essas máximas aqui, aumenta a probabilidade de a gente ter algo para cima, e consequentemente do dólar começar a caminhar novamente aqui para cima. Então, por enquanto, como terminou a semana, e olhando para um gráfico diário, desculpa, olhando para um gráfico diário, expectativa mais positiva para o dólar para essa próxima semana. Seguindo aqui para falar dos juros, nós tivemos os juros gerando um sinal de mudança de direção, no sentido de gerou um fundo, e aqui anulou essa formação de fundo, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Aqui no gráfico semanal, o suporte mais próximo tem uma região intermediária, desculpe, de 11,43, e o suporte mais relevante por volta dos 11,16. Olhando para o mensal, dá para ver que a tendência ainda é de alta, aqui no gráfico semanal é de baixa, porque a gente está tendo um movimento de baixa no gráfico mensal. O posto da alta tem tendência de alta, e o movimento de baixa, sim, é porque a tendência de alta tem o processo de expansão e retração de correção. A gente está dentro desse momento de correção, e esse movimento de correção no gráfico mensal termina proporcionando, seja pelo gráfico semanal ou diário, normalmente é uma mudança da tendência que era de alta, aqui nesse caso agora é uma tendência de baixa, e também no gráfico diário, tendência de baixa foi retomada nessa semana, quando volta aqui para baixo dessa região desses fundos anteriores. Depois desse movimento de baixo, fica a expectativa no gráfico diário de fazer algo nesse sentido, ter algo mais para baixo nos juros no DI, caminhando lá para a média móvel de 13 períodos, 11,33, e lembrando do suposto que eu acabei de mencionar. PTR4, dentro de uma semana negativa, 2,73%, estava até positiva, mas, o que aconteceu na sexta-feira, queda de 6,26%. Tendência continua sendo de baixa, caminho mais provável testar suporte na faixa dos R$29,58 até os R$29,08, podendo, inclusive, olhando para o gráfico semanal aqui, ir buscar uma região aqui de gap de alta, que está aberta aqui, região de suporte R$28,61 a R$28,46. Outro ponto para chamar a atenção é pegar o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida no gráfico semanal da Petro, podendo buscar a região que eu comentei do gap, e aqui a gente tem a retração de 38,2% de tudo que subiu. Então, a Petro pode sim buscar a média e também aqui seria o caminho mais provável nesse momento para depois gerar algum sinal de alta e aí trazendo, inclusive, oportunidade de compra de position trade após quebrar essa sequência de máximas descendentes no gráfico semanal, ou seja, formar um fundo ascendente no gráfico semanal. Gráfico diário, tendência de baixo, viés é mais de baixo para essa ação. Teve até a pergunta no meu Instagram aqui, acompanhe lá o Instagram, estou publicando bastante conteúdo por lá também, além daqui, você pode acompanhar lá. Observe que eu comentei lá sobre, ah, e posso ficar vendida na Petro ainda? Sim, pelo menos mais dois pregões, ficaria aqui na ponta vendedora, quem está com venda já aberta, com esse pivô de baixa, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Mesmo que tenhamos um pregão aqui de alto, fica a expectativa de poder ter algo mais para baixo em PTR4. Vale 3, semana alta de 0,47%, mas continua travada na zona de resistência aqui na Vale 3, bem travada. Então, ou seja, tem ali fundo aqui anterior, essa região também é um pouquinho mais acima, mas de maneira geral o papel travado aqui nessa faixa de preço, respeitando a média móvel de 13 períodos, ponto de atenção na Vale 3 nessa semana. perdeu a mínima, oscilou para baixo, 67,33%, vai aumentar a chance de ter um movimento aqui para baixo. Porque olhando para o que está acontecendo, desde essa mínima aqui, até fechou ali abaixo, mas, enfim, está travada a subida. Me anima muito mais em buscar operações de compra na Vale 3, se ela voltar para cima dessa região. Por quê? Olhando para o gráfico mensal, que região é essa também? A região de R$70,00, arredondando. Aqui no gráfico mensal, se conseguir gerar um fundo, que é quebrar a sequência das últimas máximas descendentes, superar aqui, por exemplo, R$71,20, ou mês que vem superar a máxima desse mês, que por enquanto está no R$71,00, gera um sinal de fundo em cima de um nível de suporte, o que pode iniciar um movimento de... É um sinal de iniciar um movimento de valorização, de subida. E, consequentemente, olhando para o gráfico diário, dá para perceber que a tendência está indefinida e a Petro na Vale é acima dos R$70,00 a R$70,20. Sinalizações de alta já para cima desse nível de preço é o que mais me chamará a atenção, juntando o mensal, juntando o semanal, que já acima da média de um gráfico semanal, para se buscar operações mais na ponta compradora nativa. Aqui nessa região não me animo ainda muito não para compras de swing trade no papel. Eu falei de Petro e Vale, mas terminei esquecendo de passar aqui por uns índices que eu falei que ia comentar, que é o S&P 500, que terminou a semana muito mal. S&P 500 terminou a semana muito mal, ou seja, já tinha gerado sinal contrário aqui. Lembra lá do DI que eu comentei? O DI falando de fundo, gerou um fundo e reverteu a formação do fundo? E foi isso aqui, no gráfico semanal. Aqui, gerou um fundo, reverteu a formação do fundo, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Olha o que é sempre... Então, a gente está sempre falando de probabilidade, não é necessariamente o que vai acontecer. Aqui, o que aconteceu no S&P 500? Sinal de fundo. O que aconteceu na semana seguinte? Reverteu. Aumentou a probabilidade de quê? De continuar caindo. Está em cima do suporte aí na faixa dos 3.674 a 3.636. Mas o caminho mais provável terá algo mais para baixo. Até olhando para um gráfico mensal, dá para ver onde é que parou de subir a recuperação, ali em cima da média, essa subida aqui, gerando também o sinal de fundo, já abortando basicamente. e o caminho mais provável terá algo mais para baixo. Falando aqui um pouco da questão da estatística, dos dados históricos das crises, na realidade, a queda do S&P 500 durante as recessões técnicas da economia americana, do ponto mais alto, a mediana de queda, o ponto mais alto que atingiu o S&P 500 em momentos de recessão da economia americana, a mediana de queda era de 24%. Já tinha atingido aqui no mês de junho. E tentou se recuperar. Só que a média, a mediana, lembrando, ela tira as aberrações, aqueles pontos mais altos e os pontos mais baixos. Ela pega ali o meio mesmo. A gente pegando aqui a média de queda, estatisticamente, é de 29% da máxima para a mínima. Então, nós temos uma expectativa pela média de poder ver ainda, e aí está olhando aqui o que está acontecendo agora no S&P 500, de ter algo mais para baixo, de buscar ali a região, por exemplo, aqui os 29% bate ali na faixa dos 3.400 pontos. Só que antes, vai ter suporte na faixa dos 3.500 e abaixo disso na faixa dos 3.270. Caminho mais provável para baixo, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico diário, tendência de baixo. Poxa, Adalto, mas esticou aqui para baixo, pode gerar algum repique? Pode. Mas a tendência continua sendo de baixo. O tanto que se afastou desse fundo anterior aqui, mesmo que tenha um movimento de subida, o mais provável é que a gente tenha algo ainda mais para baixo dessa região. Ou seja, a região dos 3.500 lá, com 3.400, vai ficando muito mais provável e encaixando com o que acontece em média com os momentos de recessão na economia americana, que é o que está acontecendo. E lembre-se, taxa de juros subindo por lá. O que nós temos normalmente é uma correlação negativa com a bolsa. Igual a que a gente teve aqui. Taxa de juros subindo, subindo. A nossa bolsa sofreu de junho de 2021 para cá. Aí lá está acontecendo agora. Subindo a taxa de juros. Aqui a gente estancou a subida da taxa de juros. Mas lá subindo a taxa de juros, a gente tem uma expectativa da bolsa americana vir mais para baixo. Seguindo agora para falar das ações. Não, antes de falar das ações, eu vou falar do petróleo. Eu falei já de Petro e Vale. Eu vou falar do petróleo. Como é que está o petróleo? Como está o petróleo? Em queda. Tendência de baixa no gráfico semanal. Apesar de ser um pouquinho mais travada a tendência, como eu falo travada, é que não está tão forte para baixo. Porque ela é basicamente uma correção, o movimento de correção do gráfico mensal que já está voltando até para baixo da média. E chegando em um nível importante, não, já chegou em um nível importante de preço, na faixa dos R$86,70 até um patamar de R$83,60. Essa região aqui de topos anteriores é um ponto relevante no sentido de avaliar se vai ter força compradora aqui, que costuma acontecer força compradora em cima de níveis de suporte, para mudar esse movimento aqui, para iniciar um novo movimento de subida no petróleo. Então vai ser importante o petróleo retornar para cima da média móvel de 13 períodos, bate aqui nesse suporte, gera sinal voltando para cima da média móvel de 13 períodos, reforçam, é um sinal um pouco mais relevante de ter um novo movimento de valorização. Gráfico diário. A forma como também está caindo aqui representa, na minha opinião, um indício de enfraquecimento dessa queda, apesar da forte queda da sexta-feira. Seguimos apontando para baixo, não tem nenhum indício ainda, um sinal mais claro de força por parte dos compradores. Por enquanto, existe um indício, um sinal de perda de força por parte dos vendedores, mas que a gente vai avaliar, ver se vai entrar alguma pressão compradora nos próximos pregões ou próxima semana, algum indício do petróleo se sustentar em cima dessa região dos 83 a 86 dólares. Isso a gente fala todos os dias, das 8h45 até as 9h, a gente faz um morning call, que a gente traz a leitura do petróleo, a leitura do minério e também a gente comenta ali a parte, falando na parte mais fundamentalista, o Henrique Tavares, que é um analista fundamentalista aqui nosso, participa aqui diariamente comigo, ou comigo ou com o Kaique, e falando aí a respeito do minério, do petróleo, bolsa americana, dados da agenda para essa próxima semana, então acompanhe aqui de perto, todos os dias a partir de 8h45. Seguindo então para falar do minério, depois do petróleo eu vou falar aqui do minério, voltando aqui para o gráfico semanal, minério, tivemos aí o minério com uma semana mais estável, mas observe, eu cheguei até a comentar nos últimos, nos últimos, na sala ao vivo lá no radar do mercado, sobre a questão desse grande quino de baixo, a tendência é de baixo pelo gráfico semanal, e aí você tem esse grande quino de baixo aqui, a máxima e mínima dele. Isso aqui é um domínio por parte dos vendedores, isso aqui é como se você, os compradores, tivessem, imagina no futebol você jogando fora de casa, você está dentro do estádio do seu adversário, do seu adversário, está jogando lá no São Paulo, está jogando lá na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. A chance de ganhar, dos compradores ganharem aqui, ou seja, de você arriscar operações de compra aqui e dar certo, é mais baixa, como se você se apostar no São Paulo, jogando na Allianz Parque de ganhar, vai ser mais baixa. Então é a mesma coisa aqui no mercado, ou seja, enquanto não voltar para cima dessa região aqui, o caminho mais provável é de derrota para os compradores, é de força e vitória por parte dos vendedores, de se ter algo mais para baixo no minério. E aí pegando inclusive o gráfico mensal do minério, continua dentro do movimento de queda, apontando para testar um suporte mais relevante na faixa dos 90 dólares. Região dos 90 dólares aqui, onde há várias máximas aqui anteriores, fechamento, enfim, zona de suporte, e até o nível mais baixo do fundo anterior, que está localizado nos 84, 60. Então a partir dos 90 dólares fica ainda mais relevante, podendo também fazer igual a questão lá do petróleo, de poder ter um processo de recuperação, mas ainda não tem esse indício não. Tentou subir aqui aquele negócio, agora os compradores estão até jogando fora de casa, a chance de entrar a pressão vendedora, como aconteceu aqui, longa sombra superior, para o Named, controle por parte dos vendedores, vai apontando um pouco mais para baixo no minério. Após isso aqui, agora sim vou falar das ações, esse dia eu já falei de Petro e Vale, agora eu vou falar aqui, na verdade das ações não, vou falar dos setores. Setor de consumo, subiu, esse aqui é o gráfico semanal, subiu, com o peso máximo, tem resistência pela frente, parou ali na resistência, lateralizou, se sustentou acima da média, fez uma semana boa de 3,5% praticamente de alta, criando a expectativa de ter algo mais para cima. Com base nesse viés positivo, um viés de alta, fica mais interessante para a gente planejar operações na ponta compradora de swing trade, de curto prazo, tentando pegar movimentos que durem de 3 a 10 pregões. Olhando, por exemplo, a MER3, eu vou comentar sobre a MER3, a MGLU3, VIA3 e outros papéis dentro do setor de consumo. Mas, enfim, por enquanto, o viés mais positivo para o setor de consumo, precisa romper os 3,610 para gerar um pivô de alta e a retomada, confirmar uma tendência de alta, de, uma tendência de alta e de curto a médio prazo. No setor imobiliário, já tem a tendência de alta, no imob, topos e fundos ascendentes, caminhando, caminho mais provável, testar essa zona de resistência localizada na casa dos 813 a 816. Gráfico mensal tentando reverter aqui uma tendência de baixa. Essa reversão vai justamente acontecer se superar os 816 e 62, gerando até algo parecido com um fundo duplo. Parecido aqui, muito próximo dos dois fundos anteriores aqui. Seria esse rompimento. Lógico que vai ter logo na sequência ali uma resistência relevante, um ponto de avaliação relevante na faixa dos 863. Dependendo se esse movimento semanal for direto pra lá, aumentará a probabilidade de queda. Pra quem tá focando também em compra dentro do setor, olhar também em movimentos de correção, retorno em nível de suporte, média, topo anterior, gap de alta, enfim, são pontos que trazem a oportunidade de se buscar compra dentro do setor. Setor elétrico aumentando a chance de ter algo pra cima. Subiu aí 3,47%. Depois de ter fechado abaixo da média, já voltou pra cima da média de maneira forte, aumentando a probabilidade de alta. Então, é algo positivo pra o setor, aumentando a expectativa de subida aqui. Superação dos 83.214 pontos, aumenta a chance de continuar, iniciar o movimento de alta pra caminhar ali pras topos anteriores. Aí sim, vai ter resistência importante ali pela frente. Mas isso traz a expectativa de se buscar operações de compra também dentro do setor, avaliar. É a QTL3 que eu vou comentar nessa análise. Teve um gap de alta muito forte. A NBR3, que foi destacada pelo Kaique na semana passada, teve uma semana sensacional, subiu bastante. E tem outros papéis que também estão dando indícios de iniciar um novo movimento de subida que eu vou comentar aqui nessa análise. E a FNC, já também aqui está em tendência de alta. Topos e fundos e ascendentes. Teve uma semana boa, 4,49%, caminhando pra testar a resistência lá nos 11.531 a 11.643. Caminho mais provável. Logo, correções em BBDC4, TUBE4, PPAC11, ETSA... Eu falei TUBE4, ETSA4, BBDC4, SAMB11, são ativos. BBAS3 traz a oportunidade de se buscar mais operações na ponta compradora, dependendo da sinalização de alta que pode acontecer no gráfico diário no decorrer dessa próxima semana. Então, ficar atento. Eu vou comentar aqui B3, ETSA3, BBDC4, ETSA4. Então, fica aqui até o momento que eu comentar os ativos. E MATE, é o setor mais fraco. Que setor é esse? O setor basicamente ligado ali às commodities. Onde a gente tem Vale, Gerdau, que está até mais forte dentro do setor ali de mineração, não, de siderurgia. A gente tem Usiminas, fraca, CSNA3, fraca, Clabin, Suzano. Então, são ativos desse setor. E o setor apontando, uma semana foi positiva, mas com a expectativa de poder ter mais uma semana aqui para baixo. Seria o caminho mais provável. É o caminho mais provável, até que se mostre o contrário, da gente ter esse setor perdendo a zona de suporte desse fundo anterior localizado 4,781 até 4,675. Então, sofrendo mais o setor aí nesse momento. Seguindo então para falar aqui das ações, focando um pouquinho mais na questão do swing trade. B3, SA3, gráfico diário, deixar o semanal já estar aqui do meu lado. Fundo ascendente no gráfico semanal aumenta a probabilidade de subida, superando os 13,39. Seria mais interessante, como eu sei que a entrada ficaria muito em cima dessa resistência, um stop um pouquinho maior do que a distância aqui para a resistência, se tiver mais um pregão de queda aqui ou em definição com máxima descendente aqui, me chamaria ainda mais a atenção para abrir essa compra em B3, SA3, porque ela está justamente em cima da média, em cima de topos anteriores. Semana terminou bem, superando todas as máximas anteriores, criando a expectativa de poder caminhar para a região dos 14,18 a 14,35. Então, ativa aí em destaque que eu trago aqui para vocês. BBDC4 e abriu um movimento de queda, perdendo a mínima ali do que na anterior. Está em cima de nível de suporte. Opa, já abre compra? Eu diria que se tivesse mais uns dois pregões lá para quarta-feira, gerando sinal de alta aqui, me chamaria ainda mais a atenção. Ou mesmo ela fica aqui enrolada e depois gera algum sinal de alta, também me chamaria mais a atenção para buscar a operação de compra do que já te comprar agora de cara. Por quê? Porque essa ação está muito dentro de zona de resistência importante. É mais provável que ela venha superar essa região, superar a máxima desse movimento aqui de subida. Mas é só para ver se encaixa algum entrada onde o stop fica posicionado mais para baixo da zona de suporte aqui, que desde a média, atualmente em 1972, até um patamar ali de dezenove e sessenta e três. E TSA 4, Itaúsa, lembre-se aí de deixar um joinha, um like se essa análise está sendo útil para você, se tem aprendizado, leitura, ou se a leitura aqui dos ativos ou do mercado para você está sendo interessante, principalmente essa parte ali dos setores, falando de setores da economia, petróleo, falando de minério, falando também do S&P 500, dólar, DI, está sendo útil para você? Deixa um like, um joinha, e isso nos ajuda a continuar com esse conteúdo aqui no domingão. Então, pegando aqui para falar de Itaúsa, também sinal de baixo no gráfico diário, retorno do preço para média ou topo aqui anterior, zona de suporte, 9,55 a 9,52 ou média que está em 9,58, abre uma chance de avaliar justamente e planejar uma compra a favor da tendência de alta de curto a médio prazo do papel, que teve uma semana muito boa, fechando acima de diversas resistências, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima dos R$10,00 e acima dos R$10,00, o nível mais importante de resistência que ela tem, na minha opinião, está ali na faixa por volta dos R$10,35. Outro ativo, aí a gente já entra no setor de consumo, a MER3, fechou bem o pregão da sexta-feira, 1,68%, semana também em alta de 6,18%, sustentando acima da média, trazendo a expectativa de poder ter algo mais para cima, essa aqui também, se tiver mais um pregão aí de baixo, máxima descendente para buscar uma compra de fundo ascendente aqui, chamaria atenção para, é o que também está em MGLU3, tendo mais um pregão ali para baixo, podendo trazer um sinal de alta, via 3 também para avaliar, mas são ativos para ficar atento um pouco mais para buscar operações na ponta compradora, dentro do que foi falado no setor de consumo. Energia elétrica, LED3, semana, semana boa, alta lá de 4,72%, iniciando a chance, assim como o setor lá, o IEX, de ter o início de um movimento subida, aqui também abre a chance de possível compra, superando os 46,32%, a operação White Position Trade, stop aqui para baixo dessa mínima, lá nos 43,36%, tentando pegar algo para cima ali, pelo menos umas 3 a 10 semanas posicionado no papel. Dout, isso aqui é significado que vai dar muito certo essa operação? Não, não tem nada certo aqui no mercado financeiro, tem probabilidade de gestão de risco. Então, seria essa a alternativa de dar uma possibilidade de entrada desse jeito ou pelo grafo diário, se ela, no decorrer dessa próxima semana, gerar alguma correçãozinha, lateralização, pivô de alta, fundo ascendente, tudo isso a gente vai monitorar e se tiver alguma oportunidade a gente vai comentar aqui, gerou alguns ativos aqui que eu estou falando e os outros que eu cheguei a notar aqui que não vão estar nessa análise para as operações de swing trade, vai estar lá dentro do aplicativo DV Invest, você vai receber a notificação e todo o acompanhamento até o encerramento dela, onde a gente fala aqui na análise de fechamento do pregão, ao final de cada pregão, a gente fala qual foi o resultado da operação, quais as operações que estão em aberto, quais os resultados das operações que a gente chegou a recomendar. CMYG4, falando de CMYG4, nós temos aí CMYG4 dentro também da possibilidade de gerar um fundo ascendente em cima de uma região de suporte, retornando para cima da média, superação dos 12.03, também outra alternativa aqui de busca de position trade. A gente está comprado no swing trade já em CMYG4, vai ser importante ela não voltar mais para baixo dessa mínima aqui, ou seja, dos 11.68 para a gente manter a compra no papel. Aqui está o desafio dela, ela fechou uma vez acima desses fundos anteriores e já voltou para baixo. Superação, se você estiver de fora, superação da máxima desse candle aqui, de sexta, 11.91, é um indício de possível compra tentando pegar algo para cima no papel. É QTL3, gapzão de alta, alta de 7,75%, pivôzão de alta no gráfico semanal, já em cima da resistência lá da máxima histórica 27.40, que tende a ser rompida, mas eu entro comprando aqui? Não. Eu vou aguardar depois dela sair daqui dessa lateralização que ela tinha, uma indefinição da tendência, ela foi lá e saiu com gap de alta. Pegando aqui, basicamente, se a gente teve esse sinal aqui para a subida, está muito longe da média, o que eu aguardaria? Ou um processo lateral do preço, ou, mesmo que suba um pouco mais, um movimento contrário para avaliar a compra em níveis de suporte, seja usando aqui esse topo anterior para olhar suporte, R$26, seja olhando ali Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida que está ali nos R$25,91 primeiro no suporte. Por enquanto, se subir mais, fazendo a nova máxima, vai subindo aí o nível de retração dos níveis de retração do Fibonacci, R$25,91 e R$25,52 nesse momento. Então, retrações aí, batendo em algum nível de suporte, a gente tende a buscar entrada até mesmo a média móvel exponencial de 13 períodos em ECTL3. IP3, também outro papel, mas esse aqui já andou, teria uma entrada mais olhando ali deu alguma corrigida aqui e vou buscar uma compra no decorrer dessa próxima semana. Só que a gente já está comprado nesse papel, que inclusive pode bater no objetivo já na segunda-feira. Semanal está bonito, máxima histórica, ativo continua mais alinhado para cima. Enfim, é um ativo para ficar atento que correções que gerem sinal de alta para cima dessa região pelo menos dos 44,10, o foco maior é trabalhar na ponta compradora em cima de Ipera. E o que mais aqui que eu tinha anotado? Viva 3, Viva 3, que está aqui nesse momento em tendência de alta recuperada nessa semana, porque observe, tendência de alta recuperada no gráfico diário que tinha anulado a tendência de alta, os últimos fundos ascendentes tinham sido perdidos aqui. Mas como ela volta aqui e rompe tudo de novo, ou seja, superando a máxima que era a tendência de alta anterior, ela retoma essa tendência de alta. Grafo semanal, inclusive anulando a formação de um topo no gráfico semanal muito relevante e isso aumentando a chance de testar resistência de 28,20 até os 28,92. Logo, cenário gráfico adequado para lateralizou, girou fundo ascendente ou pivô de alta ou outra sinalização de alta, sustentando em cima de nível de suporte que nesse momento tem o primeiro suporte 26,80 e depois a média 26,27, o foco é mais compra em Vivara, Viva 3. E para fechar, BIF3 que está em tendência de baixa no gráfico diário. Poxa, então abrir compra nesse papel é mais contra tendência, né? É movimento de baixa no gráfico semanal para baixo da média. Se abrir a semana ali gerando algum sinal de alta, arriscar compra aqui fica mais arriscado. Se gerar um sinal um pouco mais relevante de fundo aqui, eu vou botar em azul, traz a chance de arriscar um pouco mais tentando pegar o que? O início de um movimento subido, ou seja, vem aqui, vem para baixo da média, mais um indício de voltar para cima da média, operação mais arriscada. Ou ela cai um pouco mais aqui, bate aqui na região do gap e aqui nessa região tentando arriscar a operação contra a tendência no papel. Então, para quem tem um perfil mais arrojado, essa aqui seria uma alternativa. Suporte mais próximo, R$12,77 a R$12,64. R$12,77 a R$12,64 para a ação. Lógico que essa região que ela está testando aqui do gráfico diário, o volto aqui dos R$13,35 já é um nível de suporte que ela está batendo, onde ela pode começar o processo de recuperação. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Desejo a você uma excelente semana. Lembre-se de comentar aqui se você deseja que seja analisado outros ativos já para a próxima análise de fechamento do pregão. Deixe aí seu comentário e também comentário a respeito dessa dada semana, se você tem algum ativo para destacar para a próxima semana. Agradecemos sua participação por aqui. Grande abraço, joinha aqui para a gente e até o próximo pregão. Até mais.